Mas minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel Mas minha vitória... Não se assusta, só mexe o bumbum Ó Música Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá com brinca da palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vou se arrepender Vai estar aí na pataia e você no... Pai, pai, pai! Pai, pai, pai! Tchau, dois, dois, seis! Pa, galera! Obrigado.